Música Para você ligado na Globo, o coração continua batendo forte com as emoções do esporte neste domingo que já nos trouxe a vitória de Felipe Massa no grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 agora é hora de partida decisiva no Campeonato Brasileiro o brasileirão entra em campo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre São Paulo líder do Campeonato, 59 pontos, 17 vitórias, 8 empates, 4 derrotas São Paulo veio hoje para Porto Alegre e está em campo com o Rogério no gol número 1 2 André Dias, 3 Fabão, 5 Miranda, 6 Júnior na defesa 8 Josué, 7 Mineiro, 21 Souza, 10 Danilo no meio, 9 Leandro, 14 Aloysio no ataque, esse o time do São Paulo, o time de Muricy Ramalho a bola vai rolar para São Paulo e Grêmio antes, sendo respeitado um minuto de silêncio Kleber, esse minuto de silêncio foi pedido pelo próprio árbitro, Heber Roberto Lopes que não informou a mesa da federação para quem seria esse minuto portanto, foi um minuto pedido pelo próprio árbitro Final de campeonato Grêmio em São Paulo, o Grêmio deu a saída e trabalha com o Sandro Mas a bola chegar no Rafinha, já estava impedido o Rômulo Impedimento marcado pelo Gilson Continho Sem dúvida, o Grêmio joga por apenas um resultado que dá condição, além de continuar a tentativa do título, que é a vitória São Paulo por dois resultados, pelo empate e se ganhar, para mim, decidir o campeonato Mas é um grande jogo, jogo tenso, mas certamente a minha expectativa é de um grande jogo Olha o São Paulo fazendo a primeira jogada ofensiva com o Danilo Bateu para o gol Gol Danilo Do São Paulo No começo do jogo, uma jogada bem feita pelo Aluísio O passe para o Danilo Limpou o lance, bateu no cantinho esquerdo de Galato O goleiro do Grêmio se jogou, não deu para ele Bola para o fundo do gol Danilo, camisa 10 Danilo Marca, abre o placar Bota mais É prática de várias delas Olha o time do Grêmio chegando com o Lucas Arrumou, abriu, bateu Ela passa perto da trave direita de Rogério Foi driblar o Souza, perdeu a bola, pediu a falta, o juiz não deu Souza arranca, dribla o Maidana, fica na cara do gol Explode no travessão Impossível no Olímpico e em todo o Brasil E a torcida do Grêmio Marcado por dois Passou entre o Alessandro e o Maidana Mas bateu mal Cuscilada da defesa do São Paulo Bobearam André Dias e Fabão Melhor no Hugo Toca a bola para o Tcheco Ajeitou, bateu, a bola desviada Cai Rogério Sandro tocou boa bola para o Wellington Vai arriscar daí o Wellington Arriscou e ela passa a esquerda do Rogério Botou o Rafinha em boa condição Ele dominou, bateu Explode a bola no Miranda Botou no Rafinha Tcheco bate para o gol Bate para fora Agora quem vem é o São Paulo O Souza caiu, limpou Olha que jogada linda Na trave De novo na trave, Souza Numa jogada sensacional Gira bem o Rômulo Trabalhou para o Rafinha Falta nele Falta nele e é falta para cartão amarelo Para o Júnior, Arnaldo Vou reclamar dizendo que é lanche para vermelho Mas não é Parte Tcheco Rolou para o Hugo Bateu para o gol Rogério Mais um cruzamento Passou, chegou no Hugo Dominou, bateu Gol O gol Do Grêmio Aloysio contra Evaldo Aloysio ganhou Aloysio entrou na área Aloysio bateu Foi salvado na hora Pelo Bandeira Não, o Bandeira está cometido de meta Olha o Lucas Tá com moral, tá com personalidade É bom de bola Dezoito anos de idade Convocação para a seleção brasileira Dizem quase no Atlético de Madrid Partiu Tcheco Bateu O toque de cabeça Rogério pega Foi o Lucas Segundo tempo Uma das poucas chances do São Paulo Tousa Bola perigosa Para dentro da área Cabeçada Galato Lá vem a bola do Tousa Para dentro da área Saiu Galato E a cabeçada do Aloysio vai para fora Alessandro bota a bola na frente Vai tentando a jogada Rolou para o Rômulo Limpo Tocou para o Hugo Bateu Para fora Quem não tem é o meio de 40 O Globo Esporte amanhã Com a vitória do Massa Com a rodada do campeonato Com este empate Um para o Grêmio Um para o São Paulo Como estamos nesse instante Trigésima rodada São Paulo 60 Internacional 53 Santos 52 Grêmio 52 O Santos tem o saldo melhor Nas quatro últimas posições Corinthians 32 Fortaleza 28 São Caetano 26 Santa Cruz 24 Mais três jogos hoje